Conexão Brasília traz informações importantes sobre a frente parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá que deve trazer o túnel pronto até 2028. Os deputados, senhoras deputadas, utilizo essa tribuna aqui para noticiar um fato relevante para a Baixada Santista, região que eu represento no Estado de São Paulo, que é o lançamento da frente parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá, que ocorrerá agora no próximo dia 18, sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Guarujá. A Ligação Seca Santos-Guarujá é uma obra importante para a Baixada Santista, para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Estamos em Santos, o maior porto da América Latina, onde passa um terço do PIB nacional. E nós temos, na entrada do canal portuário, do canal do maior pôr da América Latina, um sistema de balsa ultrapassado, o maior sistema de balsa do mundo, que é utilizado diariamente por mais de 31 mil pessoas. A todo momento que os navios passam, a balsa para. E, consequentemente, isso também impede o desenvolvimento econômico do porto e a efetividade e produtividade do nosso porto. Além do que essa obra vai melhorar a mobilidade dos moradores da Baixada Santista, que muitas vezes tem que enfrentar longas filas para fazer esse deslocamento entre a cidade de Santos e a cidade do Guarujá. Com o túnel que será construído, anunciado pelo governo federal, contará com recursos também do governo estadual, nós vamos garantir uma mobilidade com muito mais eficiência. O trajeto que hoje é feito em 30 minutos, às vezes em mais de uma hora com as filas ou mesmo pela estrada, será feito em apenas dois minutos. Será o primeiro túnel submerso do Brasil. Não há obra semelhante desenvolvida no nosso país, que já está muito atrasado na execução de obras desse tipo. Agora mesmo, entre a Alemanha e a Dinamarca, está sendo construído um túnel de 18 quilômetros de extensão. Esse túnel de Santos e Guarujá tem pouco mais de um quilômetro. E há 100 anos ele é discutido, ele é prometido, ele é noticiado, ele é divulgado e todos os projetos que sucederam têm uma única semelhança. Ficaram no papel, não foram executados. A Frente Parlamentar tem o objetivo de unir todos os atores envolvidos. Governo federal, governo estadual, os governos municipais de Santos e do Guarujá, as prefeituras, a sociedade civil, a iniciativa privada, tendo em vista que a modelagem e a execução dessa obra é uma PPP, para que nós possamos, finalmente, tirar esta obra do papel e que a gente pare de divulgar notícias e possa, de fato, entregar resultados para melhorar a vida da população da Baixada Santista, para contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil, porque também isso vai melhorar a competitividade do nosso porto. Inclusive, no túnel, nós vamos ter a passagem do VLT, já estou concluindo, senhora presidente. Nós teremos o VLT, que é o primeiro VLT do Brasil, passando por esse túnel. Então, é fundamental que nós possamos evitar os esforços do Poder Legislativo, desse Congresso, para garantir os recursos necessários para que essa obra seja executada, melhorando a vida das pessoas e desenvolvendo economicamente a nossa nação. Era essa a minha comunicação. Muito obrigado, senhora presidente. Conexão Brasília, de olho no que o deputado faz lá para que haja resultados aqui na nossa região.